Se tem que me ver, eu faço um servimento de cara Mas vou me apanhar com meus amigos e todos os meus são maravilhosos Desenvolvam Me perdi a casa, com a vida, com a vida, com a vida, com a vida Para a vida, com 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 a vida E eu tenho que desistar Abençoado 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 Obrigado.